Noticiário Regional com Ricardo Miguel Oliveira António Lopes da Fonseca acusou a Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, de mentir na entrevista concedida ao Diário, ou afirmar que as regiões podem criar programas próprios semelhantes ao regressar. E insistiu que o CDS vai pedir a inconstitucionalidade do Programa Nacional. A Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, mentiu ao afirmar que as regiões autónomas podiam lançar programas semelhantes ao regressar em todas as suas vertentes e não só mentiu como demonstrou desconhecer a Constituição portuguesa. O CDS considera que este programa regressar, tal como foi regulamentado, viola vários artigos da Constituição portuguesa ao discriminar os imigrantes das comunidades que regressam às regiões. O CDS irá pedir a fiscalização da constitucionalidade de vários artigos da Portaria 204-2019-5 de junho, alterada recentemente pela Portaria 23-21-28 de janeiro, pois consideramos que a limitação dos benefícios fiscais deste programa apenas aos membros das comunidades que regressam ao território do continente viola, só por si, direitos constitucionais. O líder parlamentar do CDS fez a intervenção política semanal na Assembleia Legislativa da Madeira e acusou o Governo da República de discriminar os imigrantes que regressam às regiões autónomas. Como o programa mexe com matérias fiscais autonomizadas, o socialista Vítor Freitas fez questões ao deputado centrista. Quem é que, à luz do nosso Estatuto Político Administrativo, pode e deve mexer nos benefícios fiscais na região autónoma da Madeira? Tem a Madeira alguma competência em relação a esta matéria? E a segunda questão é esta. Em sede do Orçamento de Estado, propôs um CDS, alguma proposta no sentido de interferir naquilo que é a autonomia na região autónoma da Madeira. O social-democrata Carlos Gonçalves não gostou da postura socialista e lamentou o centralismo do PS. Uma governação socialista que está sempre a fugir das suas responsabilidades com as regiões autónomas. Não é possível que a senhora secretária de Estado, Berta Nunes, vai às nossas comunidades a falar ao encontro de que todos somos portugueses, que podem regressar e que conta com o apoio do Governo da República. Mas, na prática, para Madeira e os Açores não é igual. Se vai regressar para Madeira ou vai regressar para os Açores, você, para o Governo da República, não é português. Não conta. Até agora o que assistimos por parte do Governo da República é uma discriminação negativa com as crianças autónomas. Já regressaram a esta região, Sr. Deputado Lopes da Fonseca, mais de 10 mil pessoas que regressaram a Venezuela. Por parte do Partido Socialista, não recebimos nem sequer a solidariedade. Nada. Zero até agora. Na sessão parlamentar, já com as autárquicas como pano de fundo, o socialista Carlos Coelho acusou o PSD de mesquinhas política no que concerna aos investimentos e contratos de programa com os municípios nos concelhos liderados pelo PS. Nesta região, infelizmente, nem todas as equipas camarárias têm acesso às mesmas ferramentas de trabalho, no fundo, às mesmas armas. Digo, considerando a forma como o Governo Regional gera os investimentos que faz quando e onde lhe dão jeito e que não faz nem deixa fazer quando interessa boicotar os municípios onde o PSD é oposição para aproveitamento político dos seus próprios candidatos. Exemplo disso é a não realização de contratos de programa com os municípios do PS, prejudicando os madeirenses por mera mesquinhas política, sempre amparados pela desculpa, já gasta, de que não são precisos os contratos de programa para o Governo Regional fazer investimentos nos concelhos. À margem dos trabalhos no Parlamento, foi hoje anunciado que até 31 de julho estão abertas as candidaturas à primeira edição do Prémio Mais Valor Madeira, no montante de 5 mil euros. O prémio foi criado pelo Parlamento madeirense com a finalidade de reconhecer o mérito de trabalhos realizados em contexto académico, ao nível de teses de doutoramento e de mestrado, de vendidas e aprovadas em instituições de ensino superior, sediadas em território nacional, bem como de artigos científicos publicados em revistas especializadas que se distinguem pela qualidade, criatividade e inovação em áreas que envolvem o interesse para a região e com potencial aplicabilidade na Madara. A região registrou ontem um novo caso de Covid-19 e 16 recuperações, conforme indicou a Direção Regional de Saúde, assinalando que o total de infecções ativas no arquipélago é agora de 178. Destes sete estão entornados no Hospital do Tornal e Mendonça, dois deles nos cuidados intensivos e onde encontram-se numa unidade hotelera dedicada, permanecendo os restantes em alojamento próprio. No total há 102 casos a guardar avaliação pelas autoridades de saúde e 61 pessoas em vigilância ativa nos vários concelhos. As contas da Câmara Municipal do Funchal de 2020 foram aprovadas, com os votos favoráveis da coligação confiança e votos contra do PSD e CDS, contas que, como explica Miguel Silva Gouveia, revelam que a crise socioeconómica decorrente da Covid-19 levou o município a perder cerca de 9 milhões de euros em receitas relativamente ao ano anterior. Foi um ano particularmente difícil, não só por uma tríade de realidades, por um facto tivemos o orçamento e o plano, o orçamento chumbado e o pacote fiscal chumbado, tivemos uma pandemia que, a partir de março, teve uns efeitos devastadores na realidade económica do nosso concelho e estas são as primeiras contas também que foram aprovadas já no novo sistema de normalização contabilística para as administrações públicas. São cerca de 76 milhões de euros de orçamento da receita, 82 milhões de orçamento de despesa, um ano muito difícil, como referi, onde a Câmara não só teve que fazer face a esta quebra de receita, uma quebra de receita que ultrapassou os 9 milhões de euros, mas teve simultaneamente de colocar no terreno medidas de apoio social, com um ano recorde, mais de 4 milhões de euros de apoios sociais. Uma quebra sem paralelo naquilo que pode ser considerado financeiramente o ano mais difícil de sempre para o Funchal, mas que não deixou a autarquia parada. Miguel Silva Gouveia garante que manteve a economia local a funcionar e prosseguiu com obras essenciais no terreno. Tudo isto mantendo um plano de investimentos no terreno, um plano de investimentos de 15 milhões de euros, que teve uma execução de 86%, ou seja, 86% desse plano de investimentos está no terreno, ainda que a andar a velocidades diferentes, uma vez que em 2020 notámos muitos obstáculos ao desenvolvimento das obras e dos investimentos, não só pela paragem da construção civil, uma paragem de alguns setores de atividade, daí que, feitas face a este contexto, este foi um ano em que o Funchal, apesar das dificuldades, conseguiu apresentar umas contas notavelmente coerentes e conseguiu não deixar ninguém para trás, sejam empresários, sejam famílias, sejam associações. O presidente, que completa hoje dois anos de mandato e que por isso dá entrevista ao diário, sublinha o facto de no ano passado a autarquia ter sido capaz de abater mais 3 milhões de euros da dívida municipal, a qual se situa atualmente em 35 milhões de euros. A CDU desenvolveu uma iniciativa política no centro do Funchal, onde reafirmou os direitos nos mais novos, hoje no Dia Mundial da Criança. A dirigente da CDU, Irlanda Amado, entende que os direitos das crianças e dos pais são inseparáveis. É necessário garantir que as crianças têm o direito a ter pais com direitos. Quantas mães são pressionadas para não usufruírem do tempo da amamentação dos filhos? É necessário combater a precariedade, criar emprego com direitos, combater as discriminações salariais e assegurar que os direitos da maternidade e paternidade são respeitados. Quantas mães e pais não são condicionados no seu direito de decidir sobre o tempo de licença que gozam, não em função da sua vontade ou do superior interesse da criança, mas sim por pressão para um rápido regresso ao trabalho. O atropelo e a negação de direitos de maternidade e paternidade são a negação de direitos à criança. Os espaços dados no apoio às famílias com crianças foram importantes, mas é preciso ir mais longe, para que as crianças cresçam e se desenvolvam em harmonia, para que lhes seja assegurado o direito a serem crianças, para que os pais possam estar presentes e acompanhar todos estes momentos, porque os direitos das crianças e dos pais são inseparáveis entre si. Para Irlanda Amado, a chuteza de muitas propostas que o PCP vem apresentando e defendendo ao longo dos anos não esmerece a convicção que é preciso ir mais longe e continuar a insistir para que outros direitos sejam assegurados às crianças. Daniel Menezes e Rui Alves disputam hoje a presidência do Nacional. As eleições têm um horário alargado, como garante o Presidente da Assembleia Geral, Miguel de Sousa. A votação faz-se na sede do clube, na Rua do Esmeraldo, entre a uma da tarde e às oito da noite. É, portanto, um espaço alargado. É natural que os sócios se espalhem ao longo do dia para votar e acho que vai ser bastante participado. Também terá o recorde sempre, em umas eleições do Nacional. Isso é natural para ver duas listas e ter havido uma campanha eleitoral e algum debate sobre os temas principais do clube. Agora, isto de eleições, e o Ricardo sabe bem naquilo que diz respeito a outras áreas de democracia, as eleições são sempre uma incógnita. Nunca se pode saber ao certo o que, no segredo da sua intimidade, cada um escolhe como sua preferência. Podemos fazer especulações, mas saber, saber, só depois do resultado é que vamos perceber exatamente o que é que aconteceu. As eleições foram antecedidas da Assembleia Geral Ordinária, destinada à apreciação e aprovação do relatório e contas relativo ao exercício de 2020. não houve unanimidade, mas como destaca Rui Alves, o sentido de responsabilidade dos sócios foi evidente. Sim, não houve unanimidade na aprovação das contas e na aplicação dos resultados, mas foi aprovado por larga maioria. O que revela o alto sentido de responsabilidade dos sócios é aprovar contas resultantes de um ano de paragem obrigatória por via do Covid-19, em que razões de saúde pública impediram o normal funcionamento das diferentes modalidades do clube. infelizmente essa paragem se veio introduzir, em termos de matéria coletável para efeitos fiscais, num valor muito superior àquilo que eu desejaria. Eu desejaria que todos os nossos jovens atletas pudessem continuamente estar na prática despedida, mesmo que isso representasse um custo adicional. e portanto não teríamos hoje pago 32 mil euros à fazenda pública e portanto não posso estar particularmente feliz quando os nossos jovens tiveram nove meses do ano passado. Ainda assim, acho que a Assembleia demonstrou que esta massa associativa do Nacional tem um alto sentido de responsabilidade. O Nacional teve um prejuízo de 1,3 milhões de euros, embora com um saldo fiscal positivo no valor de 291 mil euros, que até deitou o pagamento de IRC na ordem dos 32 mil euros. Os madeirenses têm pela frente um mês para participar no Bairro Feliz, um programa do Pinho de Doce que dá oportunidade às boas ideias, às causas que promovem um impacto positivo na sociedade e alegria e felicidade em cada bairro. Em entrevista à TSF, a Coordenadora Nacional do Projeto, Filipe Pimentel, explica os objetivos do programa, as propostas que devem ser entregues até 1 de julho em pingo.doce.pt. Boa tarde, o Bairro Feliz é um programa no qual cada loja Pinho de Doce vai apoiar uma causa que contribua, como o próprio nome diz, para fazer o seu bairro, a sua comunidade mais feliz. Uma causa, um projeto, algo que concretize de facto aqui um impacto positivo no bem-estar da vizinhança. Mas o Bairro Feliz é muito mais do que um programa de apoio do Pinho de Doce. O Bairro Feliz é um programa no qual os vizinhos, os moradores participam, ganham voz e podem escrever causas que gostariam de facto de concretizar para melhorar a sua comunidade e a sua localidade e o bem-estar da vizinhança, contando com o apoio da loja Pinho de Doce mais próxima, da sua loja Pinho de Doce, para que isso seja possível. Que ações tiram das duas primeiras edições do Bairro Feliz? O Bairro Feliz teve já duas edições anteriores de arranque na região norte de Portugal e de facto a adesão foi muito grande, não só por grupos de vizinhos, moradores que se juntaram por causas comuns, para inscrever causas comuns, mas também por parte das entidades e das instituições locais. E o sucesso e de facto o impacto das causas que entretanto já se concretizaram, deu-nos, reforçou a convicção de que este programa faz sentido estender a todo o país e nesse sentido é agora com grande alegria que o fazemos desde o início de 7 de maio que abrimos as inscrições no site do Pinho de Doce. Das iniciativas que já apoiaram, quais são aquelas que se revelaram casos de sucesso ou quais as mais emblemáticas nas diversas áreas? Portanto, nestas duas primeiras edições de arranque apoiámos mais de 150 causas na região norte, como disse. Temos imensos exemplos, temos desde os pais de uma escola em Matozinhos que se juntaram para pedir um relevado sintético para colocar no campo de futebol da escola dos filhos e esse relevado já está colocado e agora certamente jogam futebol com mais condições. Temos um grupo de vizinhos catequistas que se juntaram para solicitar alguns equipamentos para poder dar aulas de catequese mais dinâmicas, um projetor, uma tela, um computador. Temos também um centro sénior, por exemplo, em Penafiel, o centro sénior de Penafiel que solicitou apoio para comprar alguns equipamentos de ginástica para poder fazer exercícios físicos com os seus utentes e, de facto, foi gratificante ver que mesmo durante a pandemia os utilizaram e este centro sénior tinha então um mini ginásio para os seus utentes. Temos os bombeiros, um exemplo também dos bombeiros, no caso de Ovar, que compraram com o apoio do Bairro Feliz, compraram uma máquina de sinais vitais. Temos instituições locais que precisavam de reforçar algum tipo de equipamentos, nomeadamente arcas frigoríficas e materiais também de transporte para poder fazer distribuição de alguns alimentos pela vizinhança. Portanto, há toda uma panóplia de participações e de causas. Há também o típico balouço no jardim de infância ou no parque infantil, temos duas situações dessas. Tivemos também pedidos de instrumentos musicais para uma banda local e também para uma escola. Portanto, desde a música ao entretenimento e aos parques de lazer até à parte da saúde e bem-estar, aos bombeiros. Temos uma panóplia enorme de causas que apoiámos, muito gratificantes de ver que já estão no terreno implementadas, a maioria delas, e, de facto, isto mostra bem a amplitude do programa e o objetivo deste programa, que é, de facto, promover bairros mais felizes, comunidades e vizinhanças mais felizes. Atendendo, não sei se sabe aqui a noção de bairro, eu penso um pouco por todo o país, por ver se está muito mais ligada a componentes físicas do que a vontades coletivas. Considera que ambas as valências estão contempladas neste vosso projeto? Totalmente. Portanto, na dinâmica deste projeto, o termo, a terminologia bairro, é espelhada como um espaço habitacional de vivências da família, da vivência dos vizinhos, independentemente da condição social de cada família, de cada prédio, de cada comunidade em si. Portanto, o que queremos, de facto, é responder a um grupo de pessoas, a uma vizinhança onde existe uma loja Pingo Doce, que tem vontade de concretizar um conjunto de ideias para tornar essas localidades, seja uma freguesia, um conjunto de ruas, portanto, um espaço geográfico real, promover aí mais felicidade e bem-estar da vizinhança. Portanto, o termo bairro espelha exatamente isso, é um local, um espaço habitacional, onde vivem famílias que cuidam uns dos outros, vizinhos atentos ao próximo, quem mora ali ao lado e é, acima de tudo, também esse o espírito e o grande objetivo do programa Bairro Feliz do Pingo Doce, é que cuidemos uns dos outros e é também aqui dar o espaço exatamente à vizinhança para nos dizer o que é que a sua vizinhança precisa. Portanto, os próprios vizinhos é que inscrevem as causas e isso faz toda a diferença. No vosso entender, pela experiência que têm das lojas, em que é que os madeirenses revelam bairrismo, por exemplo, consomem muita produção regional, no segmento em que esta concorre com marcas quer nacionais, quer internacionais? Sim, de facto, os madeirenses apoiam muito os produtos regionais, dando muitas vezes até prioridade a marcas madeirenses ou a produtos produzidos na madeira e, dessa forma, também apoiando o desenvolvimento da economia local, da produção dos produtos da ilha, que tanto os orgulham e tanto nos orgulham a todos como portugueses. E as lojas do Pingo Doce acabam muitas vezes por ser também o centro daquela comunidade, não é? São muitas vezes até o ponto de encontro da vizinhança, onde nós vamos nos cruzando com aqueles vizinhos que conhecemos melhor ou pior ou apenas de vista. São também locais onde, com alguma frequência, demos aos consumidores tomar o seu pequeno almoço, o seu café, o almoço, o convívio, onde dão dois dedos de conversa. E Portugal é pequeno, mas quando, de facto, falamos de especificidades ao nível de cada localidade, de cada cidade, de cada região e até indo ao limite de cada bairro, de facto o país torna-se enorme. E mais do que pensarmos nas diferenças entre cada comunidade, eu acho que neste programa era evidente que há algo que une os portugueses e que é comum, que é um enorme espírito de solidariedade e a resposta positiva que dão a iniciativas deste género. Portanto, os portugueses sabemos, e temos tido muitos casos recentemente que saíram nas notícias e nas redes sociais, os portugueses juntam-se, unem-se e organizam-se e apoiam. E neste caso o apoio será do Pingo Doce, de cada loja Pingo Doce, da loja Pingo Doce mais próxima, mas os portugueses temos a certeza que se vão organizar e que se vão mobilizar para inscrever as causas que querem concretizar com o apoio do Pingo Doce. Isso dá entrada para alguma questão que tínhamos para fazer? O que é que faz falta para que nesta fase de retoma e de tentativa de separação da crise que nos afetou e nos continua a afetar e o que é que fará o Pingo Doce para que os nossos bairros sejam mais felizes para além, como é óbvio, desta iniciativa meritória? Claro. Eu acho que, de facto, se houve aprendizagem que esta pandemia nos trouxe e esta crise a diferentes níveis, foi, de facto, a importância de olharmos e cuidarmos uns dos outros. E devemos começar por fazê-lo para quem está, junto de quem está à nossa volta, de quem está mais próximo, obviamente não são as nossas famílias, mas quem está perto de nós. Quem vive até no prédio precisa de um pequeno apoio porque está mais confinado. Quem vive ali próximo, no final da rua, portanto, este programa vem responder também a isso e a grande diferenciação é que não é o Pingo Doce que tem a palavra final, nem sequer tão pouco a inicial, em relação àquilo que é mais importante em cada localidade apoiar e deixamos esse espaço e damos essa oportunidade aos clientes, à população em geral, que nos digam o que é que, em cada localidade, é mais importante e é mais prioritário e precisa, de facto, daqui de algum apoio e de algum arranque. E se num bairro, em concreto, pode ser um conjunto de equipamentos desportivos para o ATL, porque as crianças, de facto, precisam de retomar alguma atividade física, precisam de ter um momento, outra vez, em que brincam e em que se reúnem, num outro bairro perto já pode ser uma questão de uma carência de uma família que os vizinhos sabem que passa dificuldades e que, tendo conhecimento disso, se reúnem, se juntam e inscrevem uma causa para apoiar essa família. Portanto, eu diria que Portugal é pequeno, mas tem, de facto, muita especificidade e, por isso, ninguém melhor do que os vizinhos para saber o que é que o bairro precisa. E o Pingo Doce estará lá para apoiar. E com esta iniciativa, com este programa Bairro Feliz, queremos reforçar que a nossa relação e o nosso envolvimento com a vizinhança não começa nem acaba nas portas das nossas lojas. Nós, no Pingo Doce, trabalhamos com centenas de instituições, diariamente, e a nossa, obviamente, a nossa atividade de responsabilidade social continuará a decorrer. Este programa vem responder a outro tipo de envolvimento que queríamos, de facto, marcar com uma presença ainda mais ativa junto das comunidades locais. E não vem responder, necessariamente, a situações de emergência e de carências extremas. Vem, como o próprio nome diz, promover e contribuir para bairros mais felizes. O projeto do Pingo Doce apoia causas propostas por vizinhos que devem ser entregues até 1 de julho em pingo.doce.pt O projeto do Pingo Doce O projeto do Pingo Doce